O momento em que fora Temer, eleições, papapá, tudo isso daí, caiu no vazio total. Diante da prisão do Lula, qual é o sentido de pedir eleições diretas? Agora você tem que lutar contra a prisão do Lula. Qual que é a alternativa? Qual que é a expectativa? Que esse cidadão que eu estou mencionando aqui no debate não colocou. A única possibilidade é mudar o regime político. Se você não muda o regime político, é tudo uma fantasia. E a política de toda a esquerda, ela está dirigida a o quê? A continuar nessa situação aqui, propor um acordo com os golpistas, com a direita, com o imperialismo, etc. E ver se a gente progride por dentro. Mas isso é justamente o que está dando errado nesse momento. O que vai ser feito? Eu vi que a esquerda, eles estão lá nas comissões, no Congresso Nacional e tal. É farsa. Eles estão lá só para dizer que o negócio existe ainda, funciona. Só para a gente ter uma ideia, isso daí o pessoal não menciona porque é desagradável, é colocar o bode no meio da sala. A Fiesp tem um projeto de lei sobre as questões trabalhistas que tem mais de 100 dispositivos legais. Bom, o que a gente deve concluir com isso? 100 dispositivos legais é uma completa revolução no negócio. Se fosse uma mudança, tudo bem. 100 é uma revolução. Esses promotores aí da Lava Jato e outros, eles mandaram para o Congresso Nacional uma proposta que se chama 10 medidas para combater a corrupção. Mas essas 10 medidas não são 10 também. Elas se desdobram numa série de alterações. No código penal, na legislação criminal, que é da mesma envergadura da Fiesp. É mais de 100 tantas mudanças. Quer dizer, enquanto que os esquerdistas tontos, eles ficam lá na comissão fazendo farofada, a direita montou uma uma reforma, vamos dizer, entre aspas, jurídica e constitucional, que cria um regime político totalmente novo e que ninguém nem sabe qual é. É uma espécie de constituinte secreta. Quando eles acabarem, a coisa vai ser totalmente diferente do que é hoje. Então você ficar achando que você vai na eleição, que você vai pedir diretas, que você vai participar no Congresso propondo emenda, que você, na eleição municipal, você vai arrumar o bilhete para o estudante entrar no no teatrinho de barionete com 15% de desconto. Isso daí é uma farsa. É viver a farsa. Está em marcha um golpe de Estado. O principal líder político do país está indo para a cadeia. O comentário nos jornais que eu reproduzo aqui é o seguinte, que o Sérgio Moro está nos Estados Unidos. Foi visitar a casa dele lá, falar com os chefes, etc. E que ele vai voltar e que se espera que a prisão do Lula seja decretada até o dia 30 de setembro. Inclusive, eles querem fazer a prisão dele na véspera da eleição, que é para ver se eles criam um impacto político também na eleição para diminuir a votação do PT. Diante dessas coisas aqui, é preciso romper totalmente com esse cretinismo de tipo parlamentar, de conciliação com a direita. Por exemplo, fora Temer, tudo bem. É o que a gente falou desde o começo. Nós podemos falar fora Temer, mas falar só fora Temer é você se transformar num brinquedo na mão dos outros. Agora, se a gente falar só fora Temer, nós estamos numa frente única com o PSDB. não temos que apoiar o projeto do PSDB de inviabilizar o Temer no judiciário. Nós temos que falar o quê? Abaixa o golpe. Fora todos os golpistas. Derrotar o golpe. Eleições diretas? Bom, isso daí, eu não ouvi uma palavra sobre eleições diretas nos últimos dias aí. O pessoal ficou tão atordoado que ninguém se aventurou. Talvez volte agora essa semana, né? Porque passa o impacto emocional, o pessoal volta pra... É que nem drogado, né? Ele tem aquela ressaca, passa mal e tal, mas a hora que passa tudo, ele volta lá, ele toma mais uma dose e fica vivendo no mundo da fantasia. mas é evidente que não tem realidade nenhuma. É preciso reivindicar que o golpe seja derrotado, lógico, porque não adianta você propor coisas ofensivas e tal, se você não consegue nem derrotar o golpe que você está sofrendo. E é preciso propor uma transformação de conjunto do regime político. E é preciso dizer claramente que essa transformação não vai se dar por acordo. Não vai ser no Congresso Nacional nem nada. Se o pessoal está esperando que na próxima eleição as coisas vão mudar radicalmente, estão vivendo uma fantasia. A próxima eleição ela vai ser feita sob regras muito mais draconianas do que esta eleição aqui. Essa eleição aqui, não sei se vocês repararam, ela praticamente não existe, não tem campanha eleitoral. Essa semana aqui um companheiro nosso foi distribuir um panfleto na USP. Aí apareceu a guarda universitária e entregou para ele um papel que mostrava o seguinte, que você não pode distribuir panfleto, vender material eleitoral, montar banca, nada. E eles se apoiavam no que? Na lei eleitoral. Não sei se todo mundo sabe, mas você não pode fazer campanha eleitoral dentro das universidades públicas, que são os maiores centros de discussão política que tem no país. Quer dizer, não pode distribuir material eleitoral, você pode fazer um debate. Quer dizer que o negócio está sob o controle da, tem que fazer com a autorização da reitoria, essa coisa toda. Não tem campanha eleitoral. Praticamente está proibido em todos os sentidos, não tem nenhum cartaz na rua. Você vê que eles com uma malandragem, cidade limpa, isso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, acabaram com toda a propaganda de rua. Isso aqui parece assim um país de filme. Sabe aqueles filmes onde está proibido pensar? o máximo que você pode fazer é colocar num carro um adesivo do deputado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. A campanha é feita pelos meios de comunicação dominados pela burguesia golpista. E aí a gente sabe como é que é. Aí a debate é só com o candidato que tem não sei quantos parlamentares, aí se eles quiserem acrescentar Luiz Erundina para atacar o PT, eles acrescentam Luiz Erundina e assim vai. A própria Luiz Erundina que entrou com a maior ilusão na eleição e agora está lá embaixo no negócio eleitoral. Caiu a função dela meio que ficou desperdiçada. Agora está com 5%, vai terminar a eleição com 1,5%. E esses aí que são os mais entusiasmados das eleições. Não vão ganhar nada e estão nesse negócio aí. Então, quer dizer, o movimento contra o golpe, os trabalhadores e a juventude tem que rediscutir todo esse problema no sentido que a gente vem colocando desde o início. o processo é também um processo natural, porque pela base da experiência que as pessoas vão comprovando quais são as possibilidades, quais são as políticas que podem ser seguidas. Isso aqui acabou. O pessoal estava na maior ilusão, né, uma outra ilusão que a gente deve destacar é o seguinte, que eu acho que é uma ilusão gravíssima, que você não tem que lutar contra o golpe, você tem que lutar contra, por exemplo, a terceirização, a reforma da Previdência. Agora, contra o que nós temos que lutar exatamente? A reforma da Previdência, cada um dos 100 artigos que vão mudar da CLT, da Lei Trabalhista, a privatização do que sobrou do sistema Eletrobras, a venda do petróleo, as demissões nas empresas estatais, como Embraer, Eletrobras, Petrobras, a redução de salário na Petrobras, porque, veja bem, se nós formos lutar contra reformas econômicas e sociais, sem falar nas políticas, vai ser uma plataforma de mais de 400 itens, pelo menos, porque o governo está disparando para todos os lugares ao mesmo tempo. Aí tem censura, liquidação do Min, que acabaram com o Ministério não sei do que das mulheres, com o outro, Bolsa Família, Programa Internacional Contra a Fome, e tem censura, e tem a lei eleitoral, isso é mais 400 coisas no terreno puramente político. contra o que que nós vamos lutar exatamente se o mundo está explodindo de todo quanto é lado? Normalmente, você tem que centralizar a luta num determinado objetivo. O que que centraliza a luta? Centraliza a luta que você tem mil medidas diferentes, feitas por um governo golpista que está colocando em prática um plano de terra arrasada e completa subversão do país inteiro. Então, você tem que lutar contra os golpistas, você tem que falar das reformas, você tem que falar do que ele está fazendo, mas não dá para lutar contra cada uma das coisas, etc e tal. Até porque, veja bem, isso daqui eu acho que é uma coisa muito importante para definir a política, porque tem muita gente que fala isso daí, que o problema é lutar ali, mobilizar o trabalhador no sindicato, etc e tal, para lutar contra esses ataques aos trabalhadores em cada lugar. Um problema que nós temos aqui é o seguinte, os trabalhadores não estão conseguindo lutar contra isso, é uma coisa muito óbvia, com exceção do PST, o que está vendo a revolução no Brasil, não sei se é um filme, o que é, mas só eles que estão vendo isso, o que nós estamos vendo é o seguinte, teve PDV no ABC, não conseguiram controlar, PDV na Embraer, PDV na Petrobras, agora querem reduzir o salário dos trabalhadores da Petrobras, então quer dizer, e vocês vejam o seguinte, que eles vão rodando o espremedor e não há reação, um caso que é interessante nesse sentido é o que está acontecendo aí com a greve do Correio, com a campanha salarial do Correio, campanha salarial do Correio, fizeram todo um, teve gente que chegou ao extremo, eu olhei isso aí e falei, tem louco para tudo no mundo, de falar que a greve do Correio ia derrubar o Temer, aí aplicaram no Correio a política que é a política que parece que está vigorando na CUT hoje, que também vai demorar um tempinho do pessoal cair a ficha de que essa política não vai dar em lugar nenhum, que é unidade de todo mundo contra os patrões, porque se tem uma fórmula maravilhosa que dá certo em todas as situações, é a unidade de todo mundo, o que poderia ser mais lindo do que a unidade? Todos juntos, juntos venceremos, o Andorinha só não faz verão, etc e tal. O único problema dessa fórmula é que embora ela seja maravilhosa, ela é muito difícil de ser colocada em prática, porque o movimento operário, popular, etc e tal, está cheio de traíra comprado pela burguesia. Tem vários setores conservadores, então você precisa fazer das tripas coração para conseguir um mínimo de unidade nas situações. então alguns inteligentíssimos aí falaram, não, no Correio nós vamos unificar todo mundo e vamos derrubar o Temer. Só que tem um detalhe, nesse unificar todo mundo, tem uma parte do pessoal que é do Temer, que é da direção da empresa. No Correio tem, nós estivemos na direção do Correio, a gente tentou extirpar essa ala que é totalmente subordinada à direção da empresa. não adianta fazer aliança, você vai fazer aliança contra